Com mais informações ao vivo pra você, que começou hoje pela manhã o júri popular do homem que estava em um carro e atropelou o jornalista Roger Bittencourt. Há três anos aconteceu isso aqui na capital, quando ele passava em uma ciclofaixa que fica na SC401. Vamos voltar ao vivo com o Paulo Mir, que tem mais informações pra gente. É contigo, Paulo. Zanotto, a porta aqui no tribunal do júri acabou de ser aberta, então as pessoas estão podendo entrar ali já pra ocupar os seus lugares pra acompanhar a retomada desse julgamento que entra agora na fase das alegações, tanto da defesa quanto da acusação. A defesa vai ter uma hora e meia pra poder fazer as suas colocações e também a acusação vai ter uma hora e meia. A mãe do Roger Bittencourt está nesse momento também voltando aqui pra sala do tribunal do júri, onde ela acompanha junto com os familiares, com o pai do Roger, com a viúva do Roger, com os amigos do Roger, esse júri popular do Gustavo Raup Chardosin, que está sendo acusado que é réu nesse caso, né, que ele estava dirigindo o carro que provocou esse acidente e consequentemente a morte do jornalista Roger Bittencourt e também ferimentos em um outro ciclista, o Jacinto, que também estava no grupo, que acabou sendo atingido. Nós conversamos com exclusividade com a Karen, ela que é a viúva do Roger Bittencourt, em uma reportagem especial e também conversamos com os amigos dele, pra gente saber quem que era o jornalista Roger Bittencourt e por que que ele era tão querido pela família e também pelos amigos. Vamos acompanhar. Ele era meu tudo, né, ele era meu sócio na vida, nos negócios, né, como pai, como atleta, era um viajante como eu, quer dizer, a gente fazia e dividia todos os projetos de vida juntos, né. O Roger foi uma pessoa que sempre sonhou ser pai, né, ele deixou uma filha com seis anos, a Sofia, hoje acabou de completar nove anos e criou também os nossos outros dois filhos, né, filhos do meu primeiro casamento, o Augusto e a Fernanda. Então tivemos três filhos, né, ele sonhou muito com o nascimento da Sofia, né, eu é que relutei muito tempo na nossa relação pra ter a Sofia e foi uma alegria arrebatadora pra ele, assim, né, ele era colado e ela também muito colada nele, né, assim, era uma imagem muito bonita. O Roger, ele não era nunca só o empresário ou só o patrão. Ele era uma pessoa que se envolvia diretamente, seja com os clientes, seja com os funcionários e ele ensinava muito. Ele era uma pessoa muito decidida, assim, e muito inteligente. Ele tinha sempre uma boa colocação pra fazer em relação ao jornalismo, em relação à assessoria. O que eu acho que é um dia? Minha amizade com o Roger é de longa data, a gente se conhece desde que ele chegou a Florianópolis, a gente trabalhou junto, a gente convivia bons e maus momentos, dentro e fora do trabalho, a gente ia falando dos nossos sonhos, compartilhando projetos, então eu vi uma das testemunhas que acompanhou o crescimento profissional do Roger, e ele sempre sonhava com a família dele, de ter filhos, ele concretizou isso, então assim, era uma pessoa que faz muita falta, eu sonho com ele várias vezes, sinto a falta dele, e ele realmente faz muita falta no nosso convívio diário, entendeu? Roger Bittencourt era pai, marido, amigo, empresário e um jornalista envolvido com o cotidiano de Florianópolis, no auge da carreira profissional e em uma das melhores fases como esportista, perdeu a vida aos 49 anos, enquanto pedalava na ciclofaixa da SC401, junto com um grupo de quatro amigos. Naquela manhã do dia 27 de setembro de 2015, Sander viu Roger e Jacinto serem atingidos por um carro desgovernado. A gente estava nos últimos quilômetros aí do treino, pedalando na ciclofaixa, e a gente foi surpreendido, né? E o carro avançou em direção à ciclofaixa e olidiu com o Jacinto e logo em seguida com o Roger. Segundos depois a gente chegou aí no local, a gente se comunicou, pedia ao nosso técnico Fernando que fosse socorrer o Jacinto, que estava no mato, e eu fui até o Roger para tentar prestar algum tipo de socorro. Foi o dia mais triste da minha vida, até hoje. Eu tenho a felicidade de ainda ter os meus pais vivos, e eu nunca tinha passado por aquilo. Eu não acreditei quando eu recebi a ligação. Eu tive que ligar novamente para a pessoa, para que ela confirmasse que realmente ele tinha morrido. E é muito triste você receber isso, você saber, e depois você ainda ter que comunicar aos outros amigos sobre isso. Segundo os amigos, Gustavo Raup Chardozin, motorista do carro, foi impedido de deixar o local do acidente por um argentino que teria tirado a chave da ignição do automóvel. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas conforme a polícia militar rodoviária, apresentava sinais de embriaguez. Roger morreu ainda na rodovia. Jacinto sobreviveu. E aí duas vizinhas, uma do Jacinto, que também foi atingido, veio aqui em casa bater. E a outra vizinha também, esposa do Giorgio, a Gisele. E vieram as duas com a missão de me contar, porque tinha acabado de acontecer, e o Giorgio fez contato com a Gisele, e elas vieram correndo aqui antes que eu visse pelas redes, enfim. E elas não conseguiram falar. Eu precisei adivinhar o que elas estavam querendo dizer. Quando elas chegaram aqui, eu imaginei, meu Deus, né, vamos começar a festa, vai ter churrasco hoje, os vizinhos chegando, era um dia de folga. E, bom, e aí foi assim, né, tira a Sofia da sala e aí começou... É muito difícil, né, é muito difícil. Foi um dia terrível, assim, que a gente não conseguiu superar até hoje, né. A cidade perdeu essa pessoa, Roger, muito especial. Era um lindo ser humano, um profissional envolvido com diversas atividades profissionais, mas nunca deixou de atender às demandas de entidades e pessoas que precisavam dele para trabalhar as questões da cidade. A viúva de Roger permaneceu em silêncio desde o dia do acidente. Pela primeira vez, abriu o coração vazio pela ausência do marido, e que ainda carrega a dor do luto da perda. Eu ainda estou muito nessa fase de tentar manter as coisas como estavam, mas, sinceramente, eu ainda não reaprendi a viver sem ele. É muito difícil. Gustavo Raup Chardosin ficou preso por um ano e quatro meses na penitenciária da Agronômica. Ele foi solto em abril de 2017 para responder ao processo em liberdade. O Ministério Público de Santa Catarina havia denunciado Chardosin por homicídio doloso quando se assume o risco de matar e tentativa de homicídio. A defesa conseguiu reverter para homicídio e tentativa de homicídio simples. A justiça decidiu levar Chardosin à júri popular. Com camisetas, faixas e um dossiê da vida de Roger, familiares e amigos vão defender no tribunal que o crime é doloso e não pode ficar impune. Ninguém tem dúvida de que houve dolo, que houve o dolo eventual. Por quê? Porque, gente, é muito claro. Uma pessoa que bebe, pega um carro, se droga, foi achado maconha dentro do carro, e atinge uma pessoa fora da pista de enrolamento, na ciclofaixa, que perde completamente o controle do carro, machuca um, assassina o outro. Casos como o de Roger Bittencourt nem sempre param no tribunal. Algumas vezes porque o autor do crime nunca é identificado, como foi na situação com Simone Bride, também atropelada na SC-401 em Florianópolis, enquanto pedalava. Outras, pela própria lentidão do sistema judiciário no país. O que a família e os amigos do jornalista esperam com esse júri popular é que ele seja um marco para acabar com a impunidade de crimes de trânsito aqui no Brasil. Há necessidade de que a justiça brasileira funcione melhor e que isso seja, vamos dizer assim, acelerado e que a gente sinta que está sendo feita justiça contra pessoas que estão aí, continuam bebendo e dirigindo e se drogando e matando pessoas que a família perde e que, às vezes, jamais consegue recuperar o trauma de uma situação como essa. Eu tenho um fio de esperança, né, que essa tristeza, que esse sofrimento que todos nós estamos passando, os familiares, os amigos estão passando, que eles sirvam, pelo menos, de alento para uma luz no frão do túnel. Por telefone, o advogado de defesa de Chardosim afirmou que entende que se trata de um crime de trânsito e vai defender a desqualificação de homicídio simples para homicídio culposo, como prevê o Código Brasileiro de Trânsito, com uma pena bem mais leve. A acusação vai pedir a condenação por homicídio doloso. Não tem condenação, né, não tem número de anos de cadeia que nos faça aliviar a dor, e muito menos que traga o Roger de volta. E pelo menos o caso do Roger sirva como referência para a gente mudar essa nossa cultura, né, que o poder judiciário tenha mão firme, né, para pudir, né, que a gente tenha a população muito consciente dos seus atos e que também saiba exigir essa penalidade, que diga não à impunidade. A Código Brasileiro de Trânsito